Olha, é o rubico do 1, tá? Olha o tamanho dessa folha, dá uma olhada aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, acho que dá não sei quantas mão minhas, e ó, tem essa folha, e tem essa folha aqui, ó, que linda essa folha, ele tem variações, né? Ó, coisa mais linda, né, gente? Olha que verdadeira obra da natureza, lindo, né?